Daniel Portela, médico pediatra, vamos perguntar aqui as perguntas, trazer as perguntas que vem clássicas no direct do Instagram, Daniel Portela Pediatra, segue lá, tem outros conteúdos. Daniel, eu posso fazer ovo todo dia para o meu filho, desde os 6 meses ele gosta muito de ovo e come muito bem, eu acho maravilhoso e aí eu acabo sempre fazendo, mesmo que tenha carne, às vezes eu boto ovo e quase repete e agora lá na frente você vai perceber que é a tendência seu filho comer só o ovo e recusar os outros alimentos, qual é o problema gente, de comer ovo todo dia numa criança que está nos primeiros 2 anos de vida que está aprendendo a se alimentar, não só o ovo como qualquer outro tipo de alimento, é um princípio da introdução alimentar, não repetir alimentos com frequência, se seu filho gosta do ovo, maravilha, ótimo, agora você vai oferecer outros alimentos e vale para qualquer um, ele gosta de banana, ah que beleza, ele gosta de banana, então você não vai fazer a banana todo dia, é o contrário gente, se você percebe que gosta de uma fruta, de uma verdura, você minimiza muito e até diversifica para outras coisas, ah é o mamão que ele gosta, que é mais docinho, que é mole, então dá uma fruta mais azeda, dá uma fruta avermelhada, é verde, de cor diferente, de textura diferente, que tenha fiapinhos, mais fibras, está entendendo? Tem que diversificar, se ele gosta de uma coisa, não fica repetindo essa coisa, porque o que vai acontecer é que seu filho vai chegar aos 2, 3 anos de vida e vai comer 3, 4 alimentos, como é o que eu vejo no consultório, essa seletividade, o termo que está na moda, nada mais é do que, não é uma doença por sinal, não há descrição isso, o termo seletivo foi descrito aí para o Té, para o autismo, mas essa seletividade se tornou uma doença de internet, não há, eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui, a seletividade alimentar, mas o que você está fazendo é ensinando o seu filho a gostar de meia dúzia de alimentos e só comer isso, então por isso que você tem que começar muito cedo na diversidade e não fica naquela coisa de mãe, por favor gente, se ele gosta de um alimento, ele vai comer melhor aquilo, aí você vê o sorriso do seu filho, é maravilhoso, ele comeu o prato todo, mas isso não é a melhor forma de ensinar e o que você vai ensinar é que ele tem uma alimentação muito restrita, por isso se liga que isso não é a melhor forma, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários aí experiências, dúvidas, para que mais famílias recebam essa informação.